olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração venho aqui relembrar vocês da casa do alumínio que quando abrir as portas vocês vão querer ir correndo lá gente não vejo a hora de estar lá dentro filmando ofertas para vocês eu sempre tô conversando com a dona da loja e ela sempre falando ai que saudade poder abrir minhas portas e meus clientes entrando meninas e meninos vai ter ofertas muito boa nessa loja em deus quiser logo logo estaremos lá para poder mostrar os preços tudo certinho para vocês isso aí é só uma lembrança da loja para vocês não esquecerem e o legal pessoal que no final dessas fotos eu vou mostrar o presente que eu ganhei da casa do alumínio eu não mostrei para vocês o presentão que eu ganhei ai fiquei tão feliz tão feliz e foi um presente que eu ganhei aproveitei e presentei a minha irmã a blogueira rotina que ela amou amor amor ai gente lindo né então essas são as panelas antiaderente que eu ganhei da casa do alumínio de fabricação própria da alu max olha isso gente ai eu fiquei muito feliz e fiquei feliz demais de presentear a minha irmã com esse jogo ela estava precisando e eu presentei é um xodó com essas panelas ela ama muito então vem ai o endereço tudo direitinho para vocês tá que é a casa do alumínio que é loja de fábrica contato tudo direitinho ai para vocês prestem atenção prestem atenção dá um pause porque a hora que voltar é só ir ligando e perguntando vai perguntando até eu chegar lá para gravar hein ai gente ele fica lá onde fica na celso garcia número 47 brás aí tá o set para vocês colocar um gps tá aí tem o telefone que é o 2618 20 80 2618 21 07 muito obrigado que deus abençoe vocês e bora com a palavra do senhor que é o mais importante em nossas beijo e aí meu amor é você tem como você parar de achar que está com a doença que está com esse vírus no corpo você não pode dar um espirrinho que você acha que você já está com o convite 19 para de ficar pondo doença em você você já tá se cuidando você já tá fazendo todos os procedimentos certinho dentro de casa que tal orar agora junto comigo vamos agradecer a deus a proteção que que ele está te dando está me dando e dando aos nossos familiares e amigos obrigado senhor por estar cuidando de nós tire essa angústia esse medo de dentro de nós fica mais vivo em nossos corações nós temos fé mas o medo está sendo maior que o senhor seja maior que esse medo que a nossa fé seja grandiosa perante a ti te amamos condicionalmente senhor e sei que o senhor vai nos tirar dessa sei que o senhor está cuidando de nós e vamos parar de pensar que estamos com essa doença pois o senhor está cuidando de nós sim porque estamos nos prevenindo estamos fazendo que o senhor sempre disse na bíblia quando vinham as pragas fique dentro de sua casa obedecemos ao senhor te amo pai amém fiquem com deus que deus abençoe vocês e até a próxima beijo beijo Tchau.